Pra você que não sabe, eu sou policial aqui do Stonkscraft e essa daqui a minha delegacia. Aos poucos eu tô deixando lá como eu gosto. Eu já botei várias coisas como colocar placas, lâmpadas, tô arrumando o refeitório e eu vou contratar pessoa pra trabalhar aqui. O problema é, por mais que eu goste muito desse trabalho e ele me ajuda com algumas coisas de imposto, o prefeito é o Delete Forever e digamos que eles têm uma mania de tentar pegar dinheiro de todo mundo toda hora e tentar prender todo mundo. E do jeito que as coisas estão encaminhando, tá começando a virar um trabalho perigoso pra mim. E eu não sei quando eu vou ter que prender ou enfrentar alguém poderoso. Então, hoje eu quero fazer uma coisa legal. Eu descobri que quando a gente come alguma comida aqui no Stonkscraft, a nossa vida aumenta. Não é à toa que eu já tenho algumas barras de vida, eu já tô na barra de vida verde. Ó. Temos a barra de vida vermelha, uma maçãzinha aqui pra recuperar, né? Depois dela vem a laranja, depois a amarela, depois a verde e por último um coração azul. É que é trefe, existem algumas maneiras de subir o nosso coração. Em algumas delas o povo já fez. E eu quero ir além do que eles fizeram. Mas é sério agora, cadê você, Mecha Trefe? Mecha Trefe? Gente, cadê o meu gato? Mecha Trefe? Gente, meu gato. Você viu o Mecha Trefe? Ah, olha o Mecha Trefe. O que você tá fazendo aqui, fi? Bom, de qualquer forma, Mecha Trefe, saiba que Stonkscraft é roxado pra lanchar da roxa, tá? Vamos pra casa, vem pra casa, vem pra casa. Mecha Trefe? Quer saber, Mecha Trefe? Você vai andar junto comigo hoje. Você é um gato livre. Vamos fazer nossas coisas juntos hoje. E bom, como eu tava dizendo, todo mundo já tem muito coração extra. Graças a isso, o Food Book do Spice of Life Carrot Edition. É um mod que ajuda a gente a aumentar os corações comendo. Assim como eu já tenho esses daqui. Eu quero maximizar eles, indo até o nível máximo e depois quebrar os limites. Quero comparar vários mods pra gente conseguir vida infinita e ter mais coração que todo mundo. Assim, sendo a pessoa com mais vida de Stonkscraft e, consequentemente, futuramente imortal. Então, Mecha Trefe, já se inscreve no canal, deixa um gostei, que é vídeo todo dia, meio dia e meia, tá? Sai da laje, pelo amor de Deus. Obrigado, obrigado. Meu Deus, gente, que agonia. Bom, o primeiro passo é bem básico. Como a gente vai ter que sair de casa algumas vezes pra pegar algumas coisas, vamos reparar nossos itens. Pronto, Mecha Trefe, agora a gente faz o livro. É só pegar o livro e misturar com uma cenoura. Prontinho. Aparentemente, eu ganhei metade dos corações que eu posso ganhar. Eu posso ganhar um total de 45, eu ganhei 21. Eu já comi 21 comidas diferentes de 375. Tá, isso é um problema. Essa é a lista de tudo que eu já comi. Se eu colocar um cifrão na pesquisa e escrever food, que é comida em inglês, ele vai mostrar algumas coisas que são marcadas como comida. A maioria são só do Minecraft normal, mas já é um grande caminho. Vamos atrás de fazer essas. Na real, o ideal seria ver o que eu já consigo fazer aqui, né, Mecha Trefe? A sopa de cogumelos, um pedido de cogumelo vermelho e um marrom. Mecha Trefe, pera aí que eu vou rápido pra longe. Se eu não me engano, depois desse bioma aqui, a gente vai ter um bioma. Aqui, um bioma de pinheiro. Se eu não me engano, nele tem cogumelos. Vamos dar uma olhada. Tá, não tem, mas eu sei onde tem. Num bioma de carvalho escuro. Vamos voar até um. Pronto. Agora é só achar o que a gente precisa. Bom, querendo ou não, cogumelo vermelho foi. Cogumelo marrom não deve ser tão difícil de achar. Até porque eu acabei de achar um pântano. E o pântano é bom porque aqui a gente pode pegar algumas abóboras. E a abóbora vai ter muita utilidade também. Mano, que isso? Eu quero ficar aqui pra ver o que acontece. Veneno 4! Mano, desculpa! Não vou mentir que eu achei bem legal, na real. Isso aqui é uma espécie de vila abandonada. Ai, que susto! Hum, olho de aranha é uma comida. Vamos comer. É, eu ganhei três corações por comer um olho de aranha envenenado. Boa, cogumelo marrom. Carninha. Sopinha. Aí, mais três corações, boa. Ovelha crua. Só nesse tempo a gente já comeu um montão de comida, né? Vamos recuperar toda a nossa vida pra ver quantos corações a gente vai estar agora. Isso aqui é maçã, né? Maçã eu já comi. Gente! Olha isso! Eu completei a barra de vida azul. Que cor que é a próxima? Ó, uma casa de bruxas. Será que tem outro make-up aqui? Tem, só que essa aqui é da bruxa, né? Pode ficar. Já tem o meu. Uou! Que bioma é esse? Às vezes tem algum ranquinho pra andar subindo a nossa vida, né? Ia ser bom. Ah, o que é isso? Seu de comer? É, não. Ó, galinha! É, acho que também não é de comer. Ó, isso aqui é de comer. Pêssego. Ganhei coração. Sai, vampiro! Ah, não, eu vou me transformar em vampiro. Peraí, na real, me transformar em vampiro talvez seja bom. Não, na real é horrível. Pesquisei aqui e as coisas de vampiro não contam como comida. Então, vamos embora. Uh, tem uma história aqui. Ô, Bruninho. Oi. Você tá ocupado? Eu ia gravar. É que eu virei vampiro. Eu não quero ser vampiro. Poxa, mas o meu altar tá lá no lugar doido. Não tá funcionando. Como não tá funcionando, velho? Eu tô com sanguíneo e vampiro. Isso não é isso que me torna vampiro? Ah, não. Você não virou vampiro ainda não. Você tá com o efeito que você vai virar. Dá tempo de eu tomar leite, então? Dá. Ah, então eu vou te pegar meu dinheiro de volta. Obrigado. Tamo junto, Bruninho. Tá bom? Tamo junto. Qual é? Qual é? Ué, ué. Valeu, valeu. Bom, como vocês viram, eu fui falar com o Bruninho sobre esse negócio aí de virar vampiro. E ele me deu uma solução até que boa, né? Soltei pra chamar vaca agora. Se me que vaca não é tão difícil achar, né? Tá, vamos ver. Ah, funcionou. Vou levar mais um comigo. Por sinal, galinha. Agora temos corações roxos. Uh, pior que eu tô gostando disso. Ainda tô numa comida bem fácil e ainda tô ganhando o coração. Logo, logo vai ficar mais difícil, é óbvio, né? Mas tá funcionando. Ah, e eu quase esqueci de contar pra vocês. O motivo de eu estar querendo fazer isso tem mais um por cima. Como eu comentei antes, eu acho que o Delete e o Forever tá planejando algo. E caso aconteça algo comigo, eu quero poder me proteger e fazer meu papel de polícia. E digamos que o Apu foi preso. Mais ou menos, ele pagou fiança. O rolê é, eu fiquei parado no servidor pra tomar um banho e o Soldier me trouxe até aqui. Olha as coordenadas, 10 mil, 10 mil. E roubou três itens meus. Um é meu sistema de baús, talvez seja minha pedra de teleporte e eu não sei o que é. Eu vou ter que perguntar pra ele, então eu pedi pro Apu me resgatar. Apu, chega logo, eu vou morrer. Eu tô me afogando aqui, eu não sei nadar, Apu. Me ajuda. Você tá se afogando, né? Eu não sei nadar, eu não sei nadar. Você vai demorar pra chegar? Mano, o cara te jogou num barco no meio do nada, véi. Então, meio longe, né? E aí, o teleporte que tem aqui não funciona, porque ele tirou o fragmento que ficava aqui dentro. Daí, ó, não funcioninha. Caraca, mano. Tá, ele, gente, tem um problema. Você trouxe uma Stone pra cá, né? É, então, eu ia falar isso. Eu trouxe uma Waystone. Eita, mas o que acontece? Eu acho que não é legal eu deixar uma Waystone aqui, porque vai acabar com todo o rolê do Soldier, tá ligado? Então, o que eu falei, ó, pega a minha Waystone, usa de volta pra casa, que eu vou de outro jeito. Mano, tu bota a fé que ele quebrou a Stone da porta da minha casa também? Ah, Apu, achei meus itens. Mano, calma aí, eu não tô, não tô na tua casa ainda não. Calma aí, tô chegando. Bom, mas eu recuperei minhas coisas, o que importa? Na real, o Apu queria comprar vinhas. Então, eu deixei ele fazendo umas vinhas lá no meu sistema. E agora, eu quero contar pra vocês o que aconteceu. O The Night veio falar comigo, querendo prender o Apu. Mano, eu fiquei te esperando a tarde toda, LG, porque eu quero resolver aquele negócio com a Pua. Aí, eu preciso de você, mano. Cara, então, não é porque eu saí da aula que eu não prender o cara e pronto, gente. Falei, ou você me traz provas, ou nada acontece. Eu não sou policial abusivo, eu sou realista. Aqui, ó, olha aí, ó. Esse portal aí, é o portal novo. É o portal principal do mundo. E o portal que a gente foi matar o dragão, era um outro portal que fica naquela direção, direção contrária. Tá, então, deixa eu ver se eu entendi exatamente. Ele tá quebrando a regra de ir prudente, todo mundo junto. Ele foi antes da gente, passando a perna da gente, né? É isso que você está dizendo. E a prova disso é a armadura que ele usa desde o começo da série, LG, que usa bapos de dragão. Mas eu nunca cheguei a ver com essa armadura. Você chegou a ver com essa armadura? Mano, é que você não prestou atenção, mas ele usa essa armadura o tempo todo. Aqui, ó, Enderich, aquela armadura zozinha. E eu achei aquilo tudo muito estranho. E parecia que, na verdade, só queria prender alguém, não fazia muito estilo pra mim. Mas, como eu acabei de chegar na polícia, eu achei melhor aceitar. Aí, quando chegou lá, os dois começaram a aparecer criança falando. Então, eu tentei achar o jeito de apaziguar a situação. Eu não posso ser preso. Eu tô no meio de um projeto. Não tem outra forma de eu pagar esse crime, não? Ah, então foi você, então. Assumiu, então. Não, não é crime. Mas não é crime. Não, eu fui pro The End. É óbvio, mas... E aí? Eu sabia, pô. Eu, como policial, admiro o fato de você ter assumido. A gente encurralou, encurralou. Mas, você assumiu. Da minha parte, o que eu acredito que seria justo. Já que você assumiu o crime, e é um crime leve, vamos concordar, Delete? Eu acho que você poderia pagar uma multa e ficar devendo um serviço comunitário totalmente grátis pro prefeito. Que tipo de serviço? É um serviço comunitário. Não pode ser em pró do Delete. Tem que ser em pró da cidade. Então, vamos supor. A praça explodiu. Arruma a praça. Precisamos de uma praça. Faz uma praça. Tem que ser pra cidade. Não pro Delete e não pro Forever. E eu preciso aprovar o serviço. Pra não rolar injustiça. Alguém é contra isso aí? Eu não. Tá, pô? Tá, não. Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. Agora vem a parte da multa. Ó, menino, pô. É o seguinte. Eu tô precisando de verba pra contratar pessoas pra delegacia. Então, o que tal assim? Quem é, então, de multa? Ou, 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 ou? 25 e você me ajuda a arrumar o pessoal pra trabalhar aqui. Isso. Você é muito larapa, ele é geral. Você gostou da ideia que eu sei. Você gostou. Eles tão cometeram uma injustiça aqui. Véi, cês sabem disso, cara. Uma hora, ó, uma hora cobra. E foi com isso que eu percebi que eu sou um policial. E eu posso prender as pessoas, não é não, McTrack? Mas, eu tenho que tá forte pra não poder ser chantageado pelo The Left, pelo Forever. Senão, quem vai acabar sendo preso sou eu. Agora, vamos continuar o processo de arrumar as comidas e evoluir nossa vida ao máximo. É, McTrack, muita coisa aconteceu, né? Por sinal, McTrack, e se a gente pegasse todas as comidas que faltam de uma vez? São um total de seis comidas. Vamos pegá-las no pátio de mágica assim. É, McTrack, até que foi fácil, né? Agora, eu preciso tomar dano e comer tudo isso aqui. Será que vai ser o suficiente? Acho que não. E agora? Foi um pouco mais. Eu definitivamente passei do nível suficiente. Ó, mas isso aqui é uma carne que dropa de player. Dá pra comer também. Deu veneno. De qualquer forma, tem várias comidas aqui pra gente provar. E como agora tem muito coração pra recuperar, já vai funcionar. Aí, ó, fiquei com três coração. E eu tô pulando mais alto? Ah, tá bom. A parte boa é que como eu tenho mais coração, eu tenho mais vida pra recuperar. Então, sempre que eu recupero a vida, eu vou ficando com fome. Uh, agora é rosa. É, tudo que eu tinha no inventário foi. Vamos ver o livrinho agora. Na real, vamos recuperar nossa vida primeiro e ver quanto a gente tem. Bom, aparentemente, eu tenho cinco corações sósas e cinco coração roxo. Tamo bem. Ó, diz aqui que eu já comi 41 tipos de comida. E o máximo que dá pra conseguir é 45 corações. Então, eu acho que não tem mais o que conseguir. Só pra garantir, aqui tem uma loja. O balde de lixo. E essa loja é do house. E ele tem bastante variedade de comida. Eu vou pedir pra comprar um de cada um desses, só pra testar e ver o que dá. Esse aqui é bonito. Eu quero esse daqui. Opa, e aí, freguês. O que você tá fazendo aí? Eu vi que você tá entrando aqui. Vaca? Tem uma vaca falando. Eu sou eu aqui, ó. Ah, é o Harse. E aí, Harse, tudo bom? Eu vi que você entrou aqui no restaurante. E aí? Mano, Harse, é o seguinte. Eu quero um de cada. Quanto custa? Ah, você quer comer os lanches, os lanches especiais do Harse. Mano, tudo que tiver pra vir daqui, eu quero uma unidade. Simplesmente. Se tiver pra comer aqui agora, tiver pra levar, tudo que tiver uma unidade, eu quero. Tá, então faz o seguinte, ó. Aqui tem um potinho, uma tigelinha. Tu pega uma e pega uma poção de cada desses bichinhos aqui, ó. Desses daqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Harse, me dá uma espadada aí. Mais uma. Deixa eu tirar uma parte da armadura que você tá meio fraco. Dá outra aí, agora sim. É que eu descobri que se eu comer todas as comidas, a minha vida aumenta. Eu tô fazendo um teste. Dá mais uns tapas aí. Eita, cuidado com essas comidas, elas são muito fortes, hein? Deixa eu pegar um bar de balde. Não, é que essa comida dá efeito especial, entendeu? É, tá. Ela é muito, muito, muito forte, essas comidas. Deixa eu ficar aqui dentro. Vem cá, vem cá. Eu posso entrar na cozinha, chefe? Pode, 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 pode. Dá um tapa aí. Meu Deus, mas essas comidas aqui... Calma aí, você não vai comprar as outras, os on-twitches? Eu vou comprar todas, vai, dá espadada aí. Vou comprar tudo. Vem, vem, vem pra cá, sai de perto da Julieta. Vamos bater nela. Pera aí, pera aí. Agora essa aí, vou deixar só mais uma. Essa amarela aqui sai igual. Ah, é? É. Agora já foi, vai, deixa eu comer aqui. Dá um tapa. Ah, essa última aqui não é de potinho não, é de clicar. Clica aí, clica aí. É um bolinho. Lança uma porrada aí. Aí, boa. Foi, foi, foi. Aí, maneiro. Ah, esse aqui não deu a frente não, é fraquinho. Me deixa embora, por favor. Acabou aí, acabei. Você vai levar o lanche. Não, é que eu quero, eu quero esses daqui que tem aqui em cima. Pô, esse aqui do meio é burrito, não é? Ou é taco? É, 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 acho que, é, cara, não sei. Qual que é a diferença do burrito? Cara, eu não sei, eu nunca comi, mano. Eu vi que tem um restaurante perto de casa. Eu vou comprar pra testar, mano. Eu vou, vou, me vendeu no Instagram depois. Eu vou colocar aqui na tela pra você. Eu vou fazer um stories hoje ainda. Eu vou, eu vou comprar e vou comer, daí você vê, daí você vê a minha opinião. Caraca, que da hora, cara. Então, enquanto isso, leva um aqui, ó. Pegam de tudo, pegam de tudo. Quanto você vai querer? Quanto que ficou essa brincadeira? É, vai ficar caro. Mano, já que foi um rodízio, em vez de comprar por um interno, é o preço de rodízio? Sem lão? Tá, perfeito, perfeito. Sem lão eu faço pra você. Mas, ó, leva aqui, ó. Batata recheada. Sanduíche de bacon. Hambúrguer. Sanduba de frango. O enrolado de cordeiro. Ô, louco, chique. Bolinho no vapor. Não sei, bolinho é chique. E pra sobremesa, um picolé de melancia e uma fatiazinha de bolo. Mano, muito bom, Raul. Aliás, toma aqui seu pagamento desde já, né? Sem lão, né? Pô, mas você vai me dar sem lão picado? Mano, todo restaurante tem que ter dinheiro trocado, não tem? Eu não tenho nem onde guardar esse dinheiro, velho. Ah, esse daí não é problema meu, né? Eu tenho que pagar, né? Raul, obrigado, viu? Obrigado, viu? Tchau, tchau. Mano, Raul, é da hora, né? Bom, vamos provar tudo aqui, né? Mas pelo que eu tô vendo, essas coisas aqui não vai funcionar, não. Por causa que minha vida não aumentou mais. Só que eu tenho mais um jeito de aumentar minha vida. Então tá tranquilo ainda. É, comi tudo e não aumentou nada. Então, pelo menos nesse mod a gente chegou no limite, Maker Treff. Agora, vamos fazer dos outros. E eu tenho uma ideia muito boa. Pra quem não tá ligado, aqui nesse altar a gente pode fazer algumas coisas do meu mod. Basicamente, o Mystical Agriculturing. Primeiro, eu quero fazer uma sugestão que eu recebi. Colocar um bloco de redstone aqui, daí o altar fica ativado 24 horas. Agora, eu quero fazer o upgrade de aumento de vida. Ele vai ter o nível 5. Pra fazer o nível 1, eu preciso de duas maçãs douradas, quatro essências e duas cabeças de Wither Skeleton. Na real, em todos os níveis, eu vou precisar de cabeça de Wither Skeleton. Eu tô achando que eu vou fazer uma farm de cabeça de Wither Skeleton. Não vale a pena ficar farmando, não. Por mais que eu tenha aquele espadão que arranca a cabeça de mob, como eu vou precisar de muito. Não vale a pena. Na real, olhando aqui, não vale a pena mesmo. É muito trabalho. Bom, o primeiro passo de tudo é eu descobrir uma coisa. Querendo ou não, essas coisas de aumentar a nossa vida, ela vai pra armadura. Mas, ela vai pra qual dessas quatro partes da armadura? Se for pra apenas uma armadura, eu posso comprar de alguém. Se não, eu tenho que fazer. Como eu ainda não sei, vamos pro Nether e vamos conseguir receber essa de Wither Skeleton. É a forma mais segura. Tinha um obelisco aqui numa fortaleza. Já salvei. Será que só fica invisível e os mobs não me ataca? Acho que não custa tentar. Bom, o Blaze tá me vendo. Eu vou concluir que os mobs me vencem. Opa! Salve! Ah, moleque! Só pra garantir, vou precisar de duas, né? Então, eu vou conseguir quatro no mínimo. Três. Tome! Ih, não dropou. Eu não achei que eu não podia não dropar. Os dois não dropou. Agora vai dropar, hein? Toma aí. Tome! É, gente, não quer dropar não, hein? Vamos ver se ali em cima tem algum. Ai, sai, sai, sai! Meu Deus. Poxa, tá bom, né? Do nada ele não ficou bravo mais comigo. Tá, pegamos tudo. Agora é só fazer o ritual. Ih! Ô, com esse negócio do bloco de redstone é legal, vai automático. Gostei. Temos um. E olha, eu mudei a ordem e continuou funcionando. Gostei. Pronto, temos dois. Tira a armadura completa. Vamos começar pela calça. Vamos colocar um upgrade nível 1 nela. E pronto. Agora na bota. E nada. Isso explica o porquê do upgrade nível 5 que eu tinha não funcionar. Então, aparentemente, eu vou ter que colocar o upgrade em tudo. E o problema é... O Forever cobra 70 conto por 3. Eu, no mínimo, vou precisar de 40. Que dá quase 3 mil. Eu não tenho todo esse dinheiro. É, eu vou ter que dar uma grindada aqui no mod pra gente conseguir fazer a semente de um interesqueleto, então. Não tenho escolha. Vamos lá. Ok. Só falta colocar o upgrade no capacete pra ter nível 1 em tudo. Vamos ver o que acontece. Aparentemente, nada. Já o nível 5, sim. Honestamente, eu não entendi bem o porquê. Mas tá bom. Vamos fazer o nível 5 de tudo, então. Tá, pronto. Tudo está em nível 5. Bota, calça. Vamos recuperar a vida. Eu devia ter feito umas poçazinhas de regeneração pra esse tempo, né? Ia ajudar bastante o Megatrap. Mas agora já foi. E peitoral. É o seguinte, Megatrap. Eu dei uma estudada no mod e eu descobri algumas coisas além de tudo isso que a gente fez. Na realidade, o negócio da armadura não tava subindo por causa que a gente poderia colocar um tipo de upgrade por armadura. Então não adianta colocar upgrade de vida aqui e vida aqui. Mas o que eu posso fazer é botar esse daqui na minha bota. Que teoricamente, eu não vou mais levar dano de queda. E funcionou. Mas não para por aqui, né? Eu quero ter vida infinita. Então, que tal um de absorção? Que na real não é tão caro de fazer, ó. E nível 5. Vamos ver. Eu tenho certeza que agora a gente já deve estar com mais vida que muitas pessoas tem aqui no servidor. Se não, mais do que todo mundo. Só tem mais um que eu tô querendo muito fazer, que é o de voo. Mas ele é meio complicado de conseguir por agora. Então, vamos deixar assim. Porém, o meu kit de imortalidade não tá pronto. Falta uma coisa, obviamente. Simplesmente, algumas maçãzinhas de insânio. Que pra quem não lembra, a maçãzinha de insânio é uma maçã muito fraca. Além do fato de, agora, eu ter mais vida que todo mundo. Não levar dano de queda. Vem aqui, Trefe. Olha o que essa maçãzinha faz. Apenas. Eu tenho resistência 2, que caso leve algum dano, vai ser cortado pela metade. Absorção 5, regeneração 2, força 2 e velocidade 2. Posso correr rápido, voar, não levar dano. E não importa que ataque façam em mim, eu não vou levar dano. Bate aí, vamos ver. Um coração da absorção, mano. Bom, McTrack, você viu, né? Eu, eu, agora, vida não é mais um problema. Mano, eu tô muito feliz, mano. A gente realmente tá muito forte, sentei a McTrack. E agora a gente pode partir pro próximo plano de proteção da cidade. Que por sinal, se você quiser, clica aqui pra ver mais um vídeo de Stonks. E aqui pra ver a playlist completa, viu? O McTrack gosta. Música Música Música